O que é isso? Você vai sair dos seus sensos! Esse frio! Su, eu vou ser todo poderoso. Segui-me! Segui-me! Move! Come and stop then! Who wishes the red kiss? Give me flesh to craft! Michel Tamer, Michel Tamer Hummm... O que é essa bagaça aqui? Debuff pros inimigos? Vou pegar um de cada desse daqui, não sei como eles são exatamente, mas a gente pega pra ver. Eu queria pegar dois desse aqui também, que são legais. Vai ficar caro esse exército aqui, hein? Não é só a Elite. Deixem seus pés se tornarem uma fluta. Eles vão servir. Eles vão servir. É Dilma maldito? Não, cara. Mas tem Dilma no nome aí, velho. Rarjar! Traz! Tá barato! Agora que eu bati no village, esse cara quer paz, porque ele não é mais vassalo. Eles estão olhando para isso. Eu posso pagar 3 mil pra essa paz. Mas eu não quero não. Eu vou entrar nesse lugar aqui, tacar os aralhos nas estepes, pegar um monte de território. Eu entro com turno 64, tá cedo ainda, deixa eu acender a luz aqui. Então... Tá cedo... É Card... Tem também isso que você quiser... Relax... O vampirão só linda com a Elite é engraçado porque é verdade E rapaz, sem querer eu chamei o reforço dos demonhóis aqui Gente, eu não ia lutar Mas assim, tem esse herói novo aqui que veio com a segunda parte lá da Shadows of Chains Que eu quero ver como é que ele é E pô, batalha defensiva do Bastiano, por mais que seja o Bastiano que a gente quer A gente não pode ignorar Então vamos lutar só pra se divertir um pouquinho Eu vou deixar talvez a guarnição na máquina Pra eu poder controlar essas duas galera aqui Então pode controlar isso aqui, máquina, e o resto é comigo Ok A guarnição não veio junto comigo, mas ela vai entrar em breve Deixa eu mostrar os heróis novos Primeiro que eu senti o Guri Tzint, né Que por algum motivo também não tem bico, né Games Workshop e suas justificativas podre E cadê os heróis? Aqui tem um Esse aqui é o herói glorificado de Tzint Antes só tinha o herói glorificado de Khorne e de Nergo, né Agora tem o de Tzint também Essa coisinha linda aqui É estiloso O que mais que tinha? Acho que só esse pra mostrar Eu acho que vou defender esse ponto aqui Porque não tem como eles irem pro último sem passar por aqui antes Não tem como eles irem pro último sem passar por aqui antes Então eu vou deixar um dos lados aqui, sei lá Eu não sei se eu até posso colocar aqui porque vocês são famintos, né Se eu não deixar vocês lá na frente vocês vão morrer de qualquer jeito o living vai nos juntar 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 É hora de conhecer os monstros novos da campanha Deve chegar em breve Arcanthus! Chegaram mais reforços! O que é isso? Os Wizardes! Olha o naipe desses caras! Que foda! Ok Gostei pra caralho Agora os monstrinhos Vamos ver Calma aí gente Nada de GMX a gente já conhece Nada de novo Mais GMX Quero monstrinhos Quero monstrinhos Mais bruxa Também te conhecemos Mais bruxas Cavalaria de Glyb Oxe Eita porra Olha aí Que que é isso Que que é isso Carada meu amigo Que diabo é isso Olha que lindeza Esse bichinho E esse aqui Nossa Adorei esse aqui Caralho que foda Ele me deu um debuff Que coisa que ele soltou em mim aqui Me dando magia já Pra que Não ele não voa não É tipo O reptil alado lá que não voa Caralho me se puder Caralho É filho Eu te ferro com você amigo Só gente pesada chegando aqui Caralho 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 Não dá pra colocar ele no RPG, mas não tem o modelo dele lá. Estão e ferro! Mexa em formação! Ao mesmo tempo! Descubra o brilho! Rapidamente! Ao mesmo tempo! É isso, a máquina seguindo minha calma de defender o ponto, é isso mesmo? Ó! Estou jogando tropa atrás de mim, bonitinha. Mas a máquina está indo pra treta, vamos ver a máquina brigando. Não! 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 Estão! 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 Me manda aí, João, depois que você ouvir... Cara, essa fantasia é muito linda, é muito linda, na moral, velho. Estou tendo uma pancadaria generalizada aqui. Eu até posso mandar um contingente para ajudar desse lado aqui, viu? Entendido! Você não pode me machucar! Nossa, o bicho é bem feio, velho! Agora que ele manda um tipouso muito estiloso, velho. Não vai subir ninguém aqui, amigão. Mas, portanto, eu tenho um bicho pequeno que vai me ajudar nisso. Não vai subir ninguém aqui, amigão. Não vai subir ninguém aqui, amigão. Isso!! Ele está indo para os outros pontos, vejo vindo as que precisam vir mesmo. Como inevitável como a morte. O que é que está indo para a vida? O que é que está indo para a vida? Ele voltou para cá. A gente tem que ir para a vida. O que é que está indo para a vida? Eu vou! Ready? Yes! Eu vou! O que é que é? O que é? Que é que é? O que é isso? O local da noite Tem corajoso aqui 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 Essa eu ainda não tenho liberada pra ver como é que é Será que vocês estão vendo pela escada? Tem corajoso aqui 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 Vamos pegar aqui dinheiros Vamos pegar aqui dinheiros Vamos ficar contando a história aqui Tava vendo uma história aqui Hoje eu falei pra vocês iam ter show aqui na cidade E a entrada do show é gratuita Só que pra quem quisesse pegar um lugarzinho melhor no show No caso pista e tal Esse lugar mais VIP Tinha que doar um quilo de alimento Aí o que o brasileiro O brasileiro médio Sabe aquele brasileiro médio que fala assim Política é tudo uma merda Só rouba Só quer levar vantagem Esse brasileiro médio O que eles estão fazendo? Eles estão doando um quilo de alimento Então é pra pista que é gratuito E estão vendendo esse ingresso a 500 reais Fala se não tem que dar um tapa na pessoazinha Aí as pessoas estão reclamando na página da prefeitura Por causa disso Aí a pessoa Vou explicar de novo Devagar O show é gratuito pra cidade Porque é aniversário da cidade Então teve vários eventos aí Incluindo esse de hoje Que é um show gratuito do Jorge Matheus Aí A parte normal lá é gratuito A parte VIP pra você entrar E ficar lá mais perto do palco Mais confortável Tá com cadeira e etc Você tem que doar um quilo de alimento Que é uma atitude legal né Você tá fazendo eventos Você junta alimento pra doar depois Pô, bacana Aí O que a galera tá fazendo Eles estão doando esse quilo de alimento Pegando o ingresso VIP E vendendo a 500 reais Obviamente Se estão vendendo E tem idiota comprando É lógico que vão vender né Aí meu É incrível o brasileiro Tem que ser muito imbecil pra eu comprar isso Eu mesmo comprei só 3 O cara foi a maior palestra aqui E o cara comprou o texto de ingresso Eu tô esperando a hora do show aqui Ai ai Eu perguntei um inferno de carro Aqui na frente de casa Deixa eu até ver Eu vou ter que sair de carro Buscar minha esposa E é uma merda Entrar de carro Quando tá cheio de carro na rua É um absurdo O negócio de vender ingresso Eu mesmo só vendi 9 Quem quiser Manda pro DM Brincadeira É por enquanto Não tá cheio de carro aqui não Tá de boa É amigo Seis horas da tarde O lobo de domingo à noite Já tá me atacando Aqui já Já tô sentindo Ele naquela posição Triste Com o joelho dobrado E a mão em cima do joelho Com aquela cara Olhando pra lua O lobo de domingo à noite Tá me afetando Já Que que é isso Menches malogradas Calma aí Nosso exército Foi inibido O fantoche do desgoverno Nos manipulou E agora Estamos vulneráveis De ataques Ah Ele tirou meu caso De movimento E campanha Amigo Isso não vai impedir Deu te atacar Desculpa Morte Agora Marcha Isso será feito É sim O Nakai Tá ali ainda Na Na outra terrinha Pelo menos Até a última vez Que eu vi Ah Aparentemente Todos os trabalhadores Arremessam pedra Nos outros Legal Não sabia Nem tinha visto Que eles tinham projeto Pra ser sincero Se abriu E aí 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 Tem os dois demônios né, dá pra pegar um de cada Dá pra você pegar um de cada desses daqui É noite Eu fico Me dá um desses de cada Gente, também não é uma coisa que eu vou querer usar Nesses exércitos daqui Poderia até pegar todos esses daqui Aí ficaria só fantasmas, Chandler Essa bruxa também queria me livrar dela Não sei o que eu vou colocar depois, mas por enquanto tirar ela daí Esses daqui eu acho que vou deixar esses exércitos aqui por enquanto Hummm Ou eu fico com dois deles, só pra ter uma linha de frente sólida Nossa, tem que dar uma volta velho Não sei, ela pode voltar esse trabalho que já tá feito Sim, meu filho Eles vão servir Sim 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 Que assim, o exército da Zanga, com cavalaria dá até pra brincar com a noite do caos. Agora, o quanto que eu conseguiria brincar com eles é a questão, né? Eu posso ignorar eles e ir direto pra cá pegar a facção de kazai, que eu tô brincando com eles também, né? Acho que é até melhor, porque ficar com muita guerra simultânea nunca é bom, viu? É uma das primeiras guerras que a gente tá em aberto. Mas alguém pode desistar dele, ele vai me odiar por isso e eu quero que se laçam. Eu procuro. Jogando muita corrupção nessas terrinhas aqui. E ainda vai explodindo o próximo turno, quer dizer, daqueles turnos. Por um momento eu achei que ele ia atacar a cidade com duas unidades. Não dava nada pra essa facção, me surpreendeu. Cara, pra quem gostou dessa facção aqui, né? O mod, eu já falei qual que é, é o The Curse of Nonsheng ou o Jade-Blooded Vampires. E dentro desse mod tem um outro que é chamado Icelanders of Moon. Que são os ilhados da lua, alguma coisa assim. Além dessa aqui, da Donzela, tem outra facção, dos vampiros de Jade, que começa numa ilha desse mapa aqui. As duas parecem bem diferentes uma da outra. As unidades são bem parecidas, mas a outra tem mecânicas exclusivas, que essa aqui não tem. Então, tem coisinhas legais pra você brincar com isso aí também. Pra quem já viu essa aqui e quer testar, mas já vi tudo que essa facção faz, então eu quero testar outra. Então, joga lá, tranquilo. E a outra, eu acho que até é mais assustadora, o modelo dela. Mas eu tô me divertindo bastante com isso aqui, mano. Eu tô com vontade de jogar facção com essa facção aqui há muito tempo. Infelizmente, chegou a hora. Tem muita facção de mod, que eu ainda tenho muita vontade de jogar, mas... Eu me seguro pra votação. Por exemplo, né? Quando eu falei na época de a campanha de Kislev, que eu tinha até mandado. Ah, não, gente, vai ser minha última campanha e tal, não sei o que. Aí, lançou o mod de Nagashi. Agora fodeu, né? Como é que eu vou falar que vai ser a última campanha se ele lançou o mod de Nagashi? Tá bagulho, velho. É tipo jogar Nagashi. Aí, voltou o hype e estamos aí até hoje, né? É, o mod de Nippon eu acho que não tá muito longe, não. Já saiu o mod de Ronin lá, é um herói todo tematizado de Nippon. Já tem as unidades da In de Nippon. Já tem as unidades da Inipon. Eita que a renda caiu, hein? Socorro. Esses caras são muito grandes já, não precisa de antifantaria. Você pode. O Shane tá longe de pegar level 5 ainda, infelizmente. Tá enrolado o bagulho aqui. Ah, é um negócio que o Willys soltou em mim. Acho que de raça falta só Nippon e os Reinos do Sul, né? Você diz pra via oficial ou de mod? Cara, oficial, a gente já tem Reinos do Sul. Quer dizer, oficial falta Reinos do Sul de fato. Falta Nippon, falta Indy, falta Kureste. Os homens tigre. Falta os macacos e seus carinha muito loucas. Aqui também tem uma aparência única. Nunca! Ninguém traz medo! A escuridão vem! A escuridão vem! A escuridão vem! Cheguei! Pode ir para o level 4 Eu acho que o Nagashi não vai lançar não Para ser sincero E mesmo que lançasse Nagashi Sendo bem sincero O mais sincero possível que eu possa ser Se lançasse Nagashi Oficial não chegaria a 10% do mod Eu falo com tranquilidade aqui Não iria ter esse negócio aí de você Juntar todos os Mortarcas Não iria ter uma tecnologia especial Para cada Mortarca Não iria ter nada disso Trabalho que os caras estiverem no mod de Nagashi Não tem nem DLC que chega perto Eu acho Eu ia transformar um Asrag Lá no Necromancer Também que foi foda pra caralho na campanha Eu não estou arrapado para DLC nova não Assim vou pegar Ok legal Mas não estou tipo Igual fiquei para Noide do Caos Por exemplo Eu estou tipo Ah tá legal Vem rework para Nergo Já me diverti com Nergo antes Vou me divertir agora É isso Inclusive já está O preço na página delas lá da Steam Porque quando eu coloquei na lista de desejos Não estava com preço nenhum ainda Algumas unidades que faltava Desonês do Caos já veio por mod Já os aniquiladores lá, os Zealots Os Acólicos de Rachute também já saiu por mod Os Acólicos de Rachute também já saiu por mod O Gigante de Circo O que mais? Tem Senhor Deserço do Bull Centauro Tem Senhor Deserço do Rob Goblin Rob Goblin Xamã Tem mais unidade de Rob Goblin Xamã Tem mais unidade de Rob Goblin Xamã Tem bastante coisa já mano Tá demorando para ser uma facção de Rob Goblin Xamã Tá demorando para ser uma facção de Rob Goblin Xamã Tá demorando para ser uma facção de Rob Goblin Xamã Tá demorando para ser uma facção Esse cara aí tá atacando os horários Esse cara aí tá atacando os horários Inclusive de vez em sempre Eu revejo aquele vídeo do Dos dois Venom respondendo comentários Porque é muito bom mano Aquele vídeo ali é um patrimônio nacional do Voicemaker Não é Parker Não é Parker O que? Você tenta Mas que eu não peguei ainda nessa Banshee Olha como a Cidade de Norsk é triste velho Expança as Banshee Expança as Banshee Expança as Banshee Expança as Banshee Horizonte Precisa Gente do deserto Mas faça o zumbia antes de eu ir. Aperte-nos! Aperte-nos! Desculpe! Sim... Então vá! Aperte-nos! Por isso que o Debuff alcançava nesse turno já. Sim, meu senhor! Esta noite? Desculpe! Mas agora que está muito longe sem isso eu vou levar até lá. Vai demorar muito. Sim, meu senhor! Então ao invés disso... Este aqui pode mandar embora. Este aqui também. Pega mais uma bruxa. Aperte-nos! Aperte-nos! O que? 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 Essa parada de mastigação do boca me incomodam. essa boca gigantesca se tiver a boca do craque da rpg seria tipo assim cartona que tava no meio dessa briga oi oi o Sangue é poder, minha renda foi de 3.000 para 7.500 Conforme a indústria da desmorte cresce, tanto acontece quanto para os senhores da escuridão É o sangue que empurra essa economia terrível, crescimento de mais 15% e renda gerada por todas as construções, mais 15% Tá, vamos pegar agora Isso aqui é interessante, nossa, mais 50% para chegar ali, meu Deus É só até aqui então, para desir para os leões de sangue É, mas o crânio que ele estava perguntando no RPG não era o dele não, João, é o item que ele tem Mas entenda a confusão Eles vão servir Você dare Chegamos nas estepes, terra dos Hungs e Kurgans e Hopgoblins Território muito fértil para crescer com qualquer facção Que não sofra tanta penalidade de terreno Um pacto será colocado Você vai beber com eles secos Muita! Você está morto! Sim, meu filho Michel Temer terminou seu exército boladíssimo Hora de marchar Você vai ter que lutar a batalha, senão vai morrer todo mundo Vampire! Se o outro Semelte... O que é isso? Não me desculpe! Nafaratus, escute! Seu tempo chegou! O que é isso? 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 O que é isso?